Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando detalhadamente o Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Sua atenção é uma grande alegria para nós, por isso quero convidá-lo a acomodar-se e acompanhar mais esta série de estudo da Palavra de Deus. No último programa falamos sobre as multidões e todos os seus problemas e sobre como Jesus tratou deles e curou aquela gente de todo tipo de doença física, emocional, mental e espiritual. E depois se retirou para o alto de um monte próximo ao mar da Galiléia, para o topo de uma montanha. Jesus convidou alguns discípulos para acompanhá-lo e ali apresentou a eles o ensino que encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Marcos apenas conta que depois Jesus designou 12 daqueles discípulos para ficarem com ele e serem enviados para pregar. Marcos citou os nomes dos 12 apóstolos. No relatório de Mateus lemos sobre tudo o que aconteceu neste retiro. Mateus também fala das multidões com todos os seus problemas. Nos dois primeiros versículos do capítulo 5 está escrito Vendo as multidões e todos os problemas que elas representavam, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Marcos conta que eles foram convidados por Jesus e ele começou a ensiná-los. A partir daí, Mateus começa a relatar o ensino de Jesus. Conforme comentamos no último programa, de acordo com o versículo 13 do capítulo 7, Jesus encerrou o retiro fazendo um desafio. O convite era mais ou menos este. Vocês querem fazer parte dos muitos ou dos poucos, hein? Vocês são um dos falsos ou dos verdadeiros? Vocês são dos que só falam ou dos que fazem? Puxa, um desafio e tanto, não é verdade? Depois de compreender bem o contexto deste ensino, você também se depara com uma decisão a tomar. Outro desafio lançado por Jesus. É esse aqui. Você é parte do problema ou da solução? Talvez só o fato de frequentar uma igreja signifique que você queira fazer parte da solução e da resposta. Isso divide o mundo em duas categorias, os que são parte do problema e os que são parte da solução. Esperamos que todos dentro das igrejas de Jesus Cristo sejam de alguma forma parte da solução. Os problemas existem lá fora, entre as pessoas que não conhecem a Cristo nem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a maneira como este ensino terminou nos mostra que isso não é necessariamente verdadeiro. O ensino começa com o desafio. Onde você está? Você está no sopé do monte e é apenas parte do problema? Apenas mais uma montanha de dúvidas? Ou você está no topo do monte com Jesus sendo treinado, aprendendo a ser parte da solução? Para aqueles que estão no topo do monte com Jesus, o desafio é outro. Talvez devamos colocar em outras palavras. Se você está na igreja de Jesus Cristo e professa que é parte da solução e resposta dele, o desafio é... Que tipo de solução é você? Daqueles que acham que o caminho é fácil? Ou daqueles poucos que sabem que não existe um caminho fácil? Você é um dos falsos, como na parábola do joio? Ou você é verdadeiro? Na parábola do joio, você é o trigo? E, finalmente, você é dos que falam ou dos que fazem? Bem, este foi o contexto do ensino do sermão do monte. Muito bem, nós falamos sobre o contexto. E o que dizer sobre conteúdo, hein? O que Jesus realmente ensinou neste primeiro retiro? Já expliquei o que quero dizer quando uso a expressão o primeiro retiro cristão, mas vou repetir. Um retiro é um tempo que um cristão separa para se renovar espiritualmente. Vou me referir ao sermão do monte com esta expressão. O primeiro retiro cristão. No exército, usa-se o termo retirar e a expressão bater em retirada, mas com uma conotação um pouco diferente. No contexto espiritual, um retirar-se ou ir para um retiro é sair um pouco do ritmo corrido da vida para um pouco de sossego, oração e reflexão. É nesse sentido que me refiro ao sermão do monte como o primeiro retiro cristão. Veremos que este sermão, na verdade, foi um ensino. Ele começou a ensiná-los, dizendo, Assim, Jesus começou esse ensino e, ao final, Marcos escreveu. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei, dando a entender que alguma coisa do que Jesus disse também foi ouvido pela multidão no sopé da montanha. Marcos começou e terminou com a descrição do que aconteceu lá. A primeira coisa que Jesus ensinou tem a ver com atitudes, as chamadas bem-aventuranças. São oito as bem-aventuranças. Ouça com atenção. Ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus começou o seu ensino no primeiro retiro, quando estava recrutando soluções e respostas, encarregados, discípulos e, por último, apóstolos. Ele iniciou este ensino falando de atitudes. Uma vez ouvi no rádio um pastor perguntando, você está todo enrolado, você está na pior? Está precisando de um check-up do pescoço para cima? Sabe que eu gostei daquela pergunta e da pregação dele. Ele disse que se alguém quisesse receber o seu livro, bastava escrever pedindo e o livro serviria como um check-up do pescoço para cima. Parece que Jesus também imaginou que se nós vamos ser a solução e a resposta dele aqui no mundo, precisamos de um check-up do pescoço para cima. Atitudes. Como as atitudes são importantes. Mais adiante, neste ensino, Jesus mostra como podemos ter um corpo cheio de luz ou de trevas. Em outras palavras, podemos ser extremamente felizes ou extremamente tristes e deprimidos. A diferença está em como enxergamos tudo ao nosso redor. Jesus coloca nesses termos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! O que Jesus está dizendo é que a diferença entre felicidade e infelicidade está em como enxergamos as coisas. Os olhos são usados simbolicamente nas escrituras como sentido da perspectiva ou da disposição mental da pessoa. Como você enxerga as situações. Isso pode fazer a diferença entre luz e trevas, felicidade e infelicidade? O que queremos dizer quando perguntamos qual a sua visão sobre isso ou aquilo? No geral, estamos falando de atitudes. Dizem que quando ficamos velhos, nossas artérias ficam mais duras que as nossas atitudes. As pessoas se tornam mais amargas, infelizes, azedas e negativas e cada vez menos agradáveis. A atitude da pessoa é muito importante, pois Jesus inicia o seu ensino falando disto. Teólogos afirmam que quando estudamos o Sermão do Monte, observando o contexto no qual ele foi dado, percebemos a crise que envolvia tornar-se um cristão naquela época. Mas o que queremos dizer por crise em tornar-se cristão? Há muitas respostas para essa pergunta. No Evangelho de João, o apóstolo enfatiza o ato de crer. Se você crer, terá a vida eterna, João ensina. Além disso, João também conta quem Jesus é, o que é fé e o que é vida eterna. Esta é a abordagem de João. Mas Mateus faz outra abordagem no seu Evangelho. Ele apresenta Jesus como um rei que tem um reino. Um reino é um domínio sobre o qual um rei governa e reina. Mateus mostra que Jesus era um rei. Como rei, rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus estava recrutando os súditos. A grande questão com a qual nos deparamos no início do Evangelho de Mateus e principalmente no início do retiro é descobrir se estamos dispostos a ser um dos súditos dele por causa do que você pode oferecer a ele e não por causa do que você pode aproveitar disso. Sempre que falamos sobre tornar-se um cristão, vem a pergunta, mas o que eu ganho com isso? Será que isso quer dizer que vou para o céu quando morrer? Serei mais feliz aqui na terra? O que isso tem para me oferecer? Nós sempre nos colocamos no centro de tudo, não é verdade? Mateus não faz essa abordagem. Desde o início, Mateus apresenta a crise que envolvia tornar-se um cristão. Você é parte do problema ou da solução? Você é parte da resposta ou você é mais uma montanha de dúvidas? Você está disposto a ser parte da solução e da resposta de Jesus? Você está disposto a ser um agente através do qual Jesus vai atender o mundo com suas soluções e respostas? Essa não é a abordagem de João. No contexto em que o ensino do Sermão do Monte foi dado, Mateus mostra o conflito que envolvia tornar-se um cristão. Com as oito bem-aventuranças, temos um panorama do caráter de um cristão. Se você vai ser a solução e a resposta de Jesus através da sua graça, você terá que ter este caráter. Mais tarde, veremos que, se você tem estas atitudes bem-aventuradas na sua vida, você é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não está dizendo que devemos jogar um pouco deste sal sobre as pessoas e seus problemas, nem dar flechas com a nossa luz sobre eles. Jesus está falando de atitudes sobre ser diferente, ser sal e luz com nossas atitudes. O Sermão do Monte fala sobre estas atitudes, as bem-aventuranças, que são o ensino de Jesus. Todo o resto é aplicação. Por isso, é muito importante entender que as atitudes das bem-aventuranças têm a ver com o caráter daquele que se torna cristão, com o caráter daquele que é sal da terra ou luz do mundo, que é a solução e a resposta de Jesus Cristo. Depois de apresentar as bem-aventuranças, Jesus continua o seu ensino dando quatro ilustrações. Estas ilustrações estão nos versículos 13 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são uma cidade no monte que não pode ser escondida, vocês são como uma candeia. Estas quatro ilustrações e todo o resto do Sermão que passam a ser uma aplicação deste ensino significam um desafio para o caráter daquele que se torna cristão um desafio de grande impacto no mundo pagão e no mundo perdido. Portanto, há três pontos que devemos considerar no contexto e no conteúdo deste ensino. A crise que envolvia tornar-se cristão, ser parte do problema ou ser parte da solução e, por último, o tipo de caráter que um cristão deve ter que tem a ver com as bem-aventuranças. No próximo programa, nós vamos voltar a esse assunto. Deus lhe abençoe e até o próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.